Fala galerinha, professor Higel falando e nessa aula vamos fazer uma questão do Enem 2010, segunda aplicação. João tem uma loja onde fabrica e vende moedas de chocolate com diâmetro de 4 centímetros a um preço de R$ 1,50 a unidade. Pedro vai a essa loja e após comer várias moedas de chocolate, sugere ao João que ele faça moedas com 8 centímetros de diâmetro e mesma espessura e cobre R$ 3,00 a unidade. Considerando que o preço da moeda depende apenas da quantidade de chocolate, João rejeita a proposta de Pedro, pois o preço correto seria R$ 12,00, rejeita a proposta de Pedro, pois o preço correto seria R$ 7,50, aceita. Vamos ver qual seria a alternativa correta aí. Bom, então o que eu tenho? Eu tenho as moedinhas de chocolate, dois tipos de moedas de chocolate, uma moeda que tem o diâmetro 4, e se o diâmetro é 4, o raio é 2. E aí eu vou ter um preço aqui de R$ 1,50. E João está propondo, perdão, Pedro está propondo a João que ele coloque uma moeda agora com 8 centímetros de diâmetro, ou seja, o raio agora vai ser 4, né? Esse raio vai ser 4 e ele vai cobrar esse preço por R$ 3,00. Então seria a ideia, ele está meio que dobrando o raio e está dobrando o preço. Agora, veja, como as moedinhas, todas elas têm a mesma espessura, então o preço da moeda vai ter que ser proporcional à área de chocolate que eu tenho. Quanto maior a área, maior vai ser o preço, tem que ser diretamente proporcional. Então você pensa assim, qual que é a área dessa moeda pequena? A área dessa moeda pequena, a área da moeda pequena. A gente sabe que a área de um círculo é πr², então isso aqui vai dar πr, que é 2², quadrados. Então isso aqui vai dar 4π, 4π centímetros quadrados. E a área da moeda grande vai ser o quê? O raio da grande é 4, né? Então vai ser π vezes 4², 4² vai dar 16π, então 16π centímetros quadrados. Então observe, o que aconteceu com a área? A área foi multiplicada por 4, né? Essa área foi multiplicada por 4. Então como a área tem que ser proporcional ao preço, então o preço ele deveria ser multiplicado por 4 também. Se a área foi multiplicada por 4, o preço tem que ser multiplicado por 4. Você pode até fazer uma regra de 3, se você quiser. 4π centímetros quadrados é 1,50, 16π centímetros quadrados, quanto que vai ser? Mas acredito que não há necessidade para isso, né? Você percebe que é só multiplicar por 4 aqui. Multiplicou por 4 a área, multiplicou por 4 o preço. 1,50 vezes 4 vai dar 6 reais. E ele está cobrando 3. Então essa proposta deveria ser rejeitada. Por quê? Porque o preço correto é 6 reais. Rejeita a proposta de Pedro, pois o preço correto seria 6 reais. Gabarito letra E, só podia ser de explicar. Beleza? Então uma questãozinha bem interessante aí envolvendo relação de proporcionalidade entre área e preço. Ok? Essa foi mais uma questão do nosso quadro XP Resolve. Bons estudos. Até a próxima.